Vou voltar ao vivo com a Vanessinha Costa, que continua acompanhando a situação da violência em Bahia, aqui na região metropolitana. Foi bala ontem à noite, hein, Vanessinha? Diz aí como é que tá o clima na cidade. Pois é, João, agora são 6 horas e 33 minutos. A gente recebeu uma nota informando que a escola municipal Maria José Pinto de Lima não terá aulas presenciais hoje. A escola informou aos pais e responsáveis que as aulas seriam suspensas no formato presencial e aconteceriam de forma online. No texto da nota, eles informam que devido a alguns acontecimentos e rumores recentes no bairro, eles são justamente entre os bairros ali que a gente citou, localizados nessa zona de suposto confronto. As aulas serão então realizadas de forma online no dia 29, que é nesta terça-feira. Essa medida visa garantir a segurança e bem-estar dos alunos e colaboradores. Eles pedem também a compreensão de todos e que os professores estarão colocando as atividades nos grupos. Então, que os pais e os alunos devem aguardar as orientações que serão enviadas pelos professores e agradecem a atenção. Essa escola trata-se da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria José Pinto de Lima, conhecida como Colégio Pinto de Lima. Fica na rua 25 de dezembro, no Comercial Norte, aqui na cidade de Bahia. Então, como a gente falou sobre essas primeiras atividades no início da manhã de hoje, nessas primeiras horas do dia, a gente traz agora essa atualização que a Escola Fundamental Pinto de Lima não vai ter aulas nesse formato. Vamos só afastar um pouco aqui que está pegando um pouco de chuva. Não vai ter aula nesse formato presencial na manhã desta terça-feira ao longo do dia. Então, que os pais fiquem atentos, tanto os pais dessa escola como de outras escolas também, nesse formato de comunicado online. Então, atentos aos grupos de pais, aos grupos de WhatsApp das escolas, de aplicativo de mensagem das escolas, aplicativos que tragam aí essas atualizações, João. Muito bem, Vanessinha, o tempo virando ali, pelo menos onde a Vanessinha está agora, o tempo virando, ventando bastante e chovendo um pouquinho também. Obrigado. Valeu, Vanessinha, obrigado pelas informações, tá bom? Olha só, já já mais informações. Pode encher a tela, meu querido. Pode encher a tela porque foi noite de medo, noite de pânico em Bahia, na região metropolitana. Não é onde, João? Ali, ó, entre manguinhos e Mário Andréas tem áudio, hein? Pode aumentar o som, Rafainha, pode aumentar. Vou tirar, não. Cadê os tiros, Rafinha? Teve bala, foi bala pra lá e bala pra cá, tudo nesse confronto. Tudo nesse confronto. Por disputa de território entre facções. Escuta só, meu povo. Jesus amado, você imagina, dormir com esse barulho literalmente, chegar em casa, você, meu amigo trabalhador, você, minha amiga trabalhadora, depois de um dia inteiro ralando, aí você quer voltar pra casa pra encontrar os seus filhos, encontrar o seu marido, a sua esposa. E antes de conseguir chegar em casa, é essa cena que você encontra no bairro que você mora. É esse barulho que você encontra aí onde você vive. E o medo de chegar em casa, e o medo dentro de casa, muita gente se jogando no chão pra poder se proteger de uma bala perdida, o que pode acontecer, e tirar a vida sempre de um inocente. O bandido acaba não morrendo. Teve um que morreu à tarde, foi atirar na polícia, tá de brincadeira? Vai atirar na polícia? Os policiais meteram bala também, responderam com bala. Aí à noite, veio a represália, veio a resposta dos criminosos, que foi essa aí, ó. Tiro pra lá e tiro pra cá. Já, já, mais sobre essa violência em Bahia. Eu vou dizer, viu? Bahia tava tranquila. O próprio David Martins trouxe pra gente aqui, ó. Né, o Anderson? Trinta, ou quase trinta dias, sem o registro de uma morte em Bahia. Só foi acontecer aquela no final de semana? Meu filho, aí o trem desandou de novo. Fala, Anderson. Aí o trem desandou de novo. Já, já, mais informações sobre essa guerra em Bahia.